Bom, gente, eu estou recebendo hoje aqui no canal 38 o Lavoisier, Lavoisier Richa. Ele é funcionário público do Paraná, mas a paixão dele é bicicleta, é o ciclismo. Ele pedala não só o Brasil, mas a América do Sul todinha. Na América do Norte, ou Central, você não foi ainda? Ainda não. Ainda não, viu? Ainda não. Lavoisier, prazer em conhecer você. Você é funcionário público lá na cidade de Londrina, trabalha para o Estado. Quando surgiu essa paixão pela bicicleta? Eu desde pequeno sempre gostei de bicicleta, sempre fui apaixonado. E a partir de 2007 eu resolvi conhecer algumas regiões da América. Pedalando. Desertos, estepes, países, enfim, né? E por todos os biomas eu já pedalei por essa América nossa aí. E agora mais recente, você saiu de Belém? Saí de Belém do Pará e fui até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E essa foto que nós estamos vendo aí? Essa é dessa viagem agora, dessa última que eu fiz, que foi um dos maiores desafios ciclísticos do mundo, né? Foram 4 mil quilômetros em 25 dias. 4 mil quilômetros? Em 25 dias. Quantos quilômetros você pedala por dia? Deu uma média de 160 e poucos quilômetros por dia. Cansa? Olha, a adrenalina é tanta que você acaba não sentindo, né? Você quer cumprir, você quer fazer o desafio. E como é que é para você fazer uma viagem dessa? Você conta com algum apoio? Essa viagem última específica que a gente está mostrando agora aí, eu realizei uma rifa, enfim, arrecadei fundos de maneira particular e toquei o barco. Agora as outras que eu fiz pela América, em vários países, não, aí já era de cunho pessoal mesmo. Então não tem patrocinador? Não, não, a gente faz mesmo no peito e na raça, porque gosta mesmo. Rapaz, não dá medo não, hein? Esse trânsito, esse... É, o perigo ele está vinculado, principalmente nessa jornada específica aí, que foi tudo em BR, né? Principalmente na rodovia transbrasiliana. Aí é sobre o Tocantins. Aí é sobre o Rio Tocantins, é, na divisa com o Maranhão, né? Tocantins com o Maranhão, quando eu estava entrando no Tocantins. Então você pode ver que a pista, normalmente a pista é assim, não é uma pista muito, né? O perigo realmente ele é constante. Meu, você é um corajoso. Mas assim, é uma coisa, né? A gente gosta, interage com a cultura, interage com a gastronomia das regiões. Aproveita também para fazer um... Um turismo. É, um turismo, né? Dentro de um desafio radical, dentro de uma competição. Mas você acaba também abarcando, assim, uma cultura... É gostoso. É gostoso, é gostoso. Além da questão da saúde, de você, olha que imagem bonita isso aí. Isso aí é no norte do Tocantins, né? Nas colinas do Tocantins. Ali parece que é onde foi gravada a novela lá, parece que era o morro lá da... Ah, é, teve uma novela que tinha uma. É, eu acredito até que... Aparecia aquele morro ali. Aquele morro eu conheci da novela. Da novela. E você foi conhecê-la pessoalmente. Pessoalmente, é. Então, essa jornada específica última agora, realmente ela foi uma coisa bem radical, né? Ela foi maior até do que muitas competições, como, por exemplo, a Volta da França. Ela superou grandes competições mundiais, apesar de eu ser um ciclista amador, né? E você vai sozinho? É, pedalando sim. Eu sempre levo um piloto de apoio. Ah, tá. Um carro, né? Que leva... No caso desse desafio, eu utilizei três bicicletas. Então, vai uma pessoa que vai filmando, vai fotografando e vai me dando suporte. Ela pode voltar numa cidade, buscar alguma coisa, pode ir pra frente, pode... Enfim, ela tá ali pra me auxiliar, né? E pra alimentar? A alimentação tem que ser constante. Constante e farta, né? Nesse caso do Brasil também, foi um fator positivo. Porque o Brasil tem essa fartura alimentar, né? Então, a boa alimentação gera uma boa pedalada. O que é que eu sou, meu ciclista? Você é amador. É, eu sou amador e por ser amador, eu também, como eu não tenho assim um preparo, uma coisa, é meio no peito e na raça mesmo, entende? É feijão com arroz, Coca-Cola, tchau. Vai o que tem, tem que ir, tem que ir. Chocolate, não tem assim muita... Come doce. Não, não sou... Não tem problema de diabetes. Não tem, não tem, não tem. Não tem conta, viu? Também não, também não. Olá, Hérgio. O Lárcio está aqui com a gente, está acompanhando. Ele está gotoso hoje, está com dor ali, mas está fazendo um trabalho legal aí, filmando a gente. Olá, você. O que é que você pretende agora? Onde é que você vai? É, agora, depois dessa grande jornada aqui, nosso próximo objetivo talvez seja a Bolívia. Vai na Bolívia. Para o ano que vem. Para o ano que vem, talvez a gente faça a Bolívia. Agora, existem vários roteiros ainda, né? Para serem traçados. Tudo vai depender de patrocínio, de correria, de valores, né? Mas, assim, para mim, agora, depois que eu fiz essa daqui... Porque, na verdade, eu já fiz 15 pela América do Sul. Já fiz 15 jornadas, né? Aonde você foi? Patagônia, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Estepe Platina, Deserto de Atacama. Você já foi lá no Deserto de Atacama? Atacama, na Cordilheira dos Andes, no Alto da Cordilheira, né? Já pedalei a... Subiu lá? Sim, subi 4.500 metros. Rapaz! É, no Grand Chaco Americano, já pedalei no Grand Chaco Americano. Aqui no Brasil, São Paulo, Porto Alegre, eu já fiz pelas serras aqui do Sul, né? Enfim, foram 15 aventuras maravilhosas, né? Bem, bem... Nunca sofreu nenhum tipo de acidente? Não, não, não. Nunca tive uma situação, assim, de... Lógico, tudo com uma dose de risco e alguns perrengues, que acontecem, né? Mas, assim, nada que tenha comprometido, nada que tenha complicado nenhuma das viagens que eu fiz até hoje. Você começou no ciclismo pequeno, mas nunca teve problema de saúde? Não, não, não. Eu não me sinto bem, não tenho problema nenhum. Na verdade, eu sempre gostei de ciclismo, mas eu comecei a me dedicar ao ciclismo aos 42 anos de idade, né? Quando eu fui para Patagônia. Qual a tua idade agora? Hoje, 5.7. 57? 57 anos. Então, você está preparado ainda para viver mais um 100 anos? Talvez nem tanto, mas é um pouco mais, acho que, né? Com saúde, o importante é ter saúde, né? Eu faço isso também, lógico, com interesse turístico, né? Que eu gosto de paisagem e tal, eu sempre gostei de geografia, mas eu faço isso também com o intuito de adquirir, manter e ter saúde, né? Tá certo. Eu quero agradecer a tua presença aqui, tá? Se quiser dar algum recado, tá? As ordens... É, não, é isso aí, pessoal, se mexer, hoje em dia, muita tecnologia, tudo, né? No tablet, no WhatsApp, nas redes sociais... É, não precisa fazer que nem eu, pegar uma bike, andar 4 mil quilômetros, atravessar o Brasil, mas, né, começar a se mexer um pouco e tal, ter um maior contato com a natureza, né? Eu acho que... Isso é bom. É bom para as pessoas. Lavoisier, obrigado, viu? Pô, legal, você é a cabeça que te passa, hein? Lavoisier é Ricardo. Richard, eu já brasileirei aqui. Beleza. É francês? É francês. Tudo francês. Certo, obrigado.